A síndrome ataca principalmente o sistema nervoso central, os rins e os olhos. A doença foi descoberta quando Arthur Lorenzo tinha em torno de seis meses. Ele ficou duas semanas indo no banco de leite, só que ele não conseguia mamar de forma nenhuma, nem na chuquinha, nem no peito. E aí a doutora pediu um ultrassom da cabecinha para ver se ele tinha alguma coisa, porque ele era muito molinho. E aí foi a partir disso que a gente foi descobrindo. Tem uma caixa cheia só de exames e laudos médicos. Desde que o Arthur nasceu, a mãe, Gisele, de 28 anos, vive para buscar solução para os problemas de saúde do menino e que parecem não ter fim. Na última vez que eu fui no médico, eu fiquei sabendo que ele tem uma surdez. Então assim, toda vez que eu vou, é mais difícil, porque sempre tem um diagnóstico a tratar. Então é muito difícil, muito mesmo. Eu não posso trabalhar a todo lugar que eu vou, eu tenho que levar ele. O bebê já fez seis cirurgias nos olhos para tentar melhorar a visão. Além disso, Arthur tem três rins e isso afeta demais na absorção de vitaminas no corpo. Eles não tratam a síndrome de Louie, eles tratam por área, entendeu? Então eu não conheço a síndrome. Fica muito difícil para mim. A Gisele recebe 900 reais de auxílio doença e é isso que ela tem para poder sobreviver. Só que se for juntar remédio, colírio, mais o leite que o Arthur precisa, o dinheiro não dá. Nem para o cheiro, né? Porque olha só, ele precisa tomar esse leite aqui, infantrine. Cada lata custa em torno de 110 reais, não dá nem para uma semana. E é esse leite que ele tem que tomar. Os outros aqui, a médica passou porque ela estava sem condições de comprar esse e receitou esses outros dois como complemento, caso não tivesse o infantrine para ele tomar. Mesmo assim, esses outros dois não são baratos, não. Mas tem também. Esse remédio que é manipulado custa 150 reais para os rins. Dura quanto tempo? Ele dura em torno de duas semanas, né? Porque tem que dar de manhã e à noite. Aí é duas fórmulas para os rins dele. É esse xarope e tem um outro xarope também no valor de 150 reais. E também o colírio. Ele usa três colírios por dia. Um de seis em seis horas, outro de oito em oito horas e um que é para pingar à noite. Olha o tamanho desse colírio aqui. Ele custa 180 reais. Tem que pingar todos os dias. E é ela que está comprando. Ela não conseguiu nada disso aqui pelo poder público. E você tentou? Tentei. Na época que foi passado, esse daí mesmo que ele é muito caro, eu fui lá e eles falaram assim que esse não tinha. Que ele tinha que tomar uns outros três colírios para substituir esse. Mas eu fui na Fundação Banco de Olhos, que é onde ele trata, e o médico falou que tinha que ser esse mesmo. E depois eu não consegui voltar porque ele também estava tendo muito acompanhamento. E eu não consegui voltar lá para tentar receber novamente. Para ver se chegou ou o que eu fazia. Através de uma rede social, a Gisele posta algumas coisas do filho na intenção de receber ajuda. Ela mora de favor com uma tia e vive em busca de doações para dar conta do recado sozinha. Já que o pai abandonou a criança. Em primeiro lugar, quero um acompanhamento melhor de médicos que eu não consegui. do rim, eu quero ter resposta, porque três rins eu não sei nem por onde começar. Ele tem alteração também no testículo, ele tem hérnia, ele tem o cisto na cabecinha, ele tem problema nos olhos, na coluna, na ortopedia, tudo ele tem uma alteração. Então, assim, eu quero um acompanhamento melhor com médicos. Eu quero poder, como disse que o governo dá o leite especial, eu quero poder ter esse leite para ele, que o governo me forneça, entendeu? Espero uma melhora de vida para ele, porque não é fácil.